Olá, eu sou Raquel de Alcântara, enfermeira especialista em urgência e emergência e mestrando em enfermagem de saúde pela Universidade Federal da Bahia. Hoje eu vou apresentar o trabalho titulado Também Cuidado com Hérperes na Atenção Básica Relato de Experiência. Então, trata-se de um relato de experiência de um projeto de extensão desenvolvido com o objetivo de realizar cuidado remoto a mulheres puérperas. A equipe é composta por docentes da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, com discentes de pós-graduação e graduação em parceria com a Estratégia de Saúde da Família do Distrito Sanitário de Pau da Lima, Salvador, Bahia. O projeto é divulgado por enfermeiras de unidades de saúde da família durante a consulta prenatal presencial do terceiro trimestre de gestação. A primeira consulta puerperal é realizada pelas enfermeiras da unidade e, em seguida, é realizado o agendamento da segunda consulta puerperal, entre 35 e 45 dias pós-par, a ser realizado de forma remota pela equipe do projeto de extensão. Então, as integrantes do projeto observam a planilha de ajeitamento da unidade. A idade gestacional das puerperas que já passaram pela primeira consulta e entre em contato com as mesmas para a realização da consulta por WhatsApp, chamada de áudio ou vídeo, conforme a decisão da usuária. A equipe do projeto construiu uma planilha pela qual se orienta para a realização das consultas. Essa planilha contém tópicos do tipo identificação, histórico de enfermagem, boas práticas, avaliação da puerpera, condições físicas e clínicas, amamentação, condições de bem-estar e também de autocuidado dessa puerpera, atividade sexual e o planejamento reprodutivo, cuidados com o recém ou a receita cida, investigação da síndrome de coronavírus e arcovirosos. Também o registro das queixas e demandas, orientações e encaminhamentos. Para a manutenção das consultas diárias, as integrantes do projeto de extensão se organizam em duplas e desenvolvem e realizam essas consultas durante a semana. Essas consultas geram oportunidade de cuidado para as mulheres a partir das suas demandas de saúde, por meio de avaliações, de orientações de enfermagem, identificação de fatores de risco e também da realização dos encaminhamentos necessários junto à unidade de saúde da família. A equipe do projeto de extensão fica à disposição da puerpera para demandas e necessidades de cuidado que possam surgir. É isso. Muito obrigada.